Oi gente, tudo bom? Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre os produtos e os cuidados que eu tenho com o meu cabelo. Não são poucos produtos, porque eu gosto muito de testar coisas novas para perceber o resultado. Então é isso, espero que dê para vocês perceberem um pouquinho o que eu faço e tal. Enfim, se conhecerem um pouquinho mais sobre os meus cuidados capilares. Vou começar falando um pouquinho sobre o shampoo e o condicionador que eu uso. Eu separei dois aqui, esse aqui é o da 3M e esse aqui é o Seda Co-Criações Pro Natural para Cabelos Olhosos. Eu não sei qual que eu tenho usado mais, na verdade esse aqui eu comprei recentemente, o da 3M, que é muito bom, maravilhoso. Eu li tanta resenha, escutei falar tanto, que isso realmente me influenciou e eu falei, cara, eu preciso testar. Porque falam tão bem, falam que é uma coisa incrível. Já li muito, já vi muito vídeo. Eu fiquei curiosa para saber como é que fica. Esse aqui é o Hidratação Profunda, ele fala que ele sela as cutículas desde a primeira aplicação. O problema é que esse aqui é para cabelos secos e danificados e o meu, ele não é seco. Mas tudo bem, não custa nada uma hidratadinha. Mas aí eu uso essa máscara de hidratação da Nier. O bom é que ela deixa o cabelo bem leve, não é aquela coisa pesada nem oleosa. É ótimo com o meu cabelo. E ela é a base de queratina, reparação intensa. Fortalece completamente os cabelos, proporcionando mais que os olhos. Mas aí quando eu uso esse shampoo aqui e esse condicionador, que são muito bons e muito hidratantes, se você tem o cabelo seco, ele vai ser incrível para o seu cabelo, eu tenho que parar um pouquinho de usar essa máscara aqui. Porque já que isso aqui hidrata completamente o meu, pelo menos, não tem necessidade de eu ficar hidratando, sabe? Mas enfim, mas quando eu uso esse aqui, esse seda para cabelos oleosos, que na verdade o meu cabelo ele é levemente oleoso, principalmente na raiz, eu preciso hidratar. E quando eu uso esse aqui, eu uso. E aí quando eu vou hidratar, eu passo o shampoo, fico um pouquinho com essa máscara de hidratação, coloco uma touca laminada e espero um pouco até agir. Mas se você passar no banho mesmo, por exemplo, entra no banho, passou o shampoo, passa essa máscara, fica 4 minutos com ela, já dá um resultado ótimo. Se vocês não experimentaram ainda o 3M, eu recomendo demais, é muito bom. Seu cabelo é cacheado, tem um específico para cachos, tem para cabelo liso também, que eu devia ter comprado esse, só que eu comprei esse. Enfim, eu vou experimentando os poucos. Eu comprei também essa ampola aqui de 3 minutos milagroso da Pantene, ainda não testei, porque eu comprei na mesma época que o shampoo da 3M, e eu estava mais curiosa para saber o resultado do shampoo. E se eu passasse aqui, eu não ia saber qual era o efeito de quê. Então eu vou usar esse aqui na próxima vez, para lavar meu cabelo. E aí eu conto para vocês. Eu até quero fazer uma resenha desse shampoo aqui e do condicionador, para mostrar para vocês mais detalhadamente o resultado. E depois eu faço outra sobre essa ampulinha aqui. Se vocês já usaram, por favor, me contem aqui embaixo nos comentários, o que vocês acharam, se gostaram ou não. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o creme de pentear que eu uso quando eu vou à praia ou à piscina. Esse aqui é da L'Oreal. Ele é anti-sal, anti-cloro e anti-ressecamento. Eu não acredito muito nessas descrições que eles falam, eles prometem muita coisa, que não vai deixar secado, que não vai... Eu fico muito agoniada quando eu estou na praia, com aquele cabelo de palha, sabe? Como meu cabelo está maravilhoso, aí eu entro na água, fica aquele cabelo horrível. Aí tudo bem. Aí eu comprei esse creme aqui, aí depois eu passo... É um creme de pentear, eu não vejo diferença entre ser anti-cloro, anti-sal, sei lá. Às vezes eu até passo o anti, mas aí não tem muita necessidade. Se você passar antes, fica... Você entra na água, fica aquele cabelo lisinho, delícia, sabe? Muito bom. Meu Deus, minha paixão por cabelo. Então esse aqui é bom, recomendo, mas não é uma maravilha. O meu cabelo, ele é, digamos assim, liso, óbvio, liso. Mas ele não é aquele liso lombido, sabe? Aquela coisa de nascer com chapinha natural. Não. Ele tem um pouco de volume, ó. Tá vendo aqui? Vou dar uma viradinha. Ele tem um volumezinho aqui atrás, principalmente. E eu não gosto muito disso. E ele também, às vezes, tem umas ondas, ó. Não é aquela coisa de cabelo onduladão. Ele tem umas ondinhas naturais. Nossa senhora. Enfim. E ele é repicado aqui nas pontas. Isso dá mais volume aqui. Nas pontinhas eu gosto. Eu gosto ou não gosto, sabe? Tenho meus momentos. Então, eu comprei uma chapinha exatamente pra isso. Pra tirar o volume. Principalmente da frente. Porque quando meu cabelo tá volumoso na frente, fica muito feio. Então, eu comprei essa chapinha aqui da Taif. Acho que é assim que se fala. Não é nada demais. É uma chapinha simples. E quando eu passo ela, antes de passar ou chapinha, ou secador, ou babyliss, que eu já vou mostrar ele pra vocês. Eu uso esse protetor térmico da Pantene. Que é o Liso Extremo Tratamento Preventivo. Que ele promete 95% mais proteção contra o dano da chapinha e secador. Enfim, dessas coisas quentes que podem queimar o cabelo. Eu não acreditava muito nesse negócio de protetor térmico, não. Mas eu li bastante falando da importância dele e tal. Então, eu falei. Ah, não. Eu vou comprar porque realmente, às vezes, eu passo chapinha e fica aquele aspecto palha. sabe, tipo, bem liso e, sabe, seca. Não sei explicar, mas fica muito feio. E aí, quando eu passo esse aqui, eu aperto uma vez só. Aí, eu espalho aqui, passo atrás aqui. E eu passo chapinha. Ele absorve todo o creme. Fica um cabelo liso depois. Não fica oleoso, não. É muito bom. Então, eu gosto muito desse aqui da Pantene. É um tratamento preventivo. Ah, a Babyliss. A minha Babyliss. Eu preciso... Eu preciso praticar um pouquinho mais porque eu não sou expert em Babyliss. Mas eu tenho muita vontade de fazer aqueles cabelos ondulados, tipo filme, assim. Diva. Então, essa daqui é da NKS. E... Eu não tenho muito o que falar dela porque... Na verdade, eu nunca fiz um... Eu nunca saí com o cabelo que eu falei. Fiz com Babyliss. Eu já fiz umas ondinhas, mas eu usei chapinha. Eu acho mais fácil fazer onda com chapinha. Mas eu vou testar. Eu já li muito vídeo sobre como usar a Babyliss. Só que realmente não tenho paciência pra testar. Mas eu vou testar e contar pra vocês futuramente. Tem muitos planos, né? Ah, e quando eu uso a Babyliss ou faço cacho com chapinha, eu uso um mousse. Esse aqui é um importado e que tinha aqui em casa. Eu não sei onde eu comprei. Tá? Mas ele é 3 em 1 e dá volume, protege e tem condicionador também um pouquinho. E pra fechar aqui o nosso vídeo, esse spray fixador pra fixar penteados. Às vezes quando eu faço um coque, um coquezinho assim, deixa eu me mexer de fora. Tá, enfim. Quando eu faço um coque e prendo principalmente com grampo, eu sempre uso esse spray aqui. Porque ele fixa bem. Ou quando eu faço esse topetezinho que eu sempre faço. Já me perguntaram várias vezes por que eu tô sempre com esse mesmo topetinho aqui no cabelo. É o seguinte, gente. Às vezes eu tenho uns desejos do nada. Por exemplo, cortar o cabelo. Sempre ligado ao cabelo. Cortar franja. Ter cabelo assim. Cabelo assado. Enfim. Aí, no ano passado, em novembro eu acho. No final de novembro. Eu tava vendo umas fotos e aí eu vi várias meninas com franja. E eu achei muito bonito. Aí tá. Aí eu comecei. Sabe quando você fica com uns probleminhas, assim, mentais? Tipo eu. E aí você pega o cabelo, bota na frente, dobra e prende. Pra ver como é que você vai ficar de franja. Então, eu fiz isso várias vezes. Só que, óbvio, ficava muito esquisito. Porque você não tem franja. Você tá simulando uma franja bem mal feita. E aí, eu fiquei tão cismada com essa ideia. Que eu resolvi cortar a franja. Eu pesquisei. Fiquei horas vendo o modelo de franja, apertar o rosto e tal. Acho que eu não sei direito como é que é meu rosto. Se ele é meio oval, se ele é quadrado. Enfim, não sei. E aí eu resolvi cortar. Eu separei duas fotos de umas famosas. Eu acho que era... Aquela Fernanda, alguma coisa. Esqueci. E a outra era a... Bianca Bean. Aquela atriz que fez malhação. Enfim, eu gostei da franja das duas. E aí eu levei pro meu cabeleireiro. Aí ele viu lá. Falou, ah não, essa aqui não vai ficar legal no seu cabelo. Vamos fazer essa. Eu falei, tá bom. Aí eu repiquei as pontas, né? Porque eu nunca tinha feito isso. Meu cabelo era assim, eu tinha. E aí eu resolvi cortar. Quando eu cortei, eu detestei. Eu detestei. Simplesmente detestei. Eu não falei pro cara que eu detestei, não. Porque não ia ter mais jeito. Mas... Nossa, eu fiquei... Sério. Eu falei, cara, que coisa física. Porque eu sempre me dia. Mas passou. Aí eu tirei foto, botando no Face e tal. Fingindo que amei. Mas, por incrível que pareça, no dia seguinte, eu lavei, peguei a chapinha, dei um jeitinho na franja, fiz o meu cabelo, tal, não sei o que. Fiquei toda pronta porque eu ia sair. E aí, tirei umas fotos e eu passei a gostar da minha franja. Só que aí, eu tive a brilhante ideia de prender ele pra trás um dia. E aí eu falei assim, pô, bem melhor assim, né? Voltei a ser quase o que eu era, em termos de cabelo. Então, vou passar a usar assim. Só que aí, eu fiquei nessa de franja, topetinho, franja, topetinho. E aí, se eu começo a usar o topete, sempre, a franja vai ficando pra trás, não pra frente, curvada como tem que ser. E aí, eu desisti da franja, porque eu não tenho paciência. Se eu quiser usar a franja, vê que ela já cresceu. Ela tá mais ou menos aqui, no nível do olho. E eu tenho que cortar, eu tenho que alisar, eu tenho que fazer isso. Eu não tenho essa paciência de ter todos os cuidados, entendeu? Prefiro assim, meio melhor. E eu tenho mania de jogar o cabelo pro lado. E com a franja, eu não consigo fazer isso. Então, eu quero muito que o meu cabelo cresça de novo. E esse negócio de franja vaza minha vida, porque eu não quero mais franja, nunca mais. E outro dia, eu queria cortar o cabelo. Assim, porque eu sempre corto o cabelo no início do ano. Só que, esse ano eu deixei crescer e eu quero ele, tipo, que isso. Porque eu nunca tive cabelo tão grande. Mas tudo bem. Enfim, né? Falei demais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Saber um pouquinho da minha rotina. E se você gostou do vídeo, clica em gostei aqui no YouTube. Se tá no blog, vai pro YouTube. E lá você pode avaliar o vídeo. Inscrever aqui no meu canal do YouTube. Comentar ou no YouTube. Nossa, ponto de YouTube, né? Ou no blog. Curtir a página do Face. Isso é essencial pra mim. Fico muito feliz quando vocês curtem. E qualquer sugestão, pedido, ideia, whatever. Pode me mandar ou no Twitter, ou no blog, ou no Face. Em qualquer lugar que vocês me acharem. Eu vou tentar atender. Tá bom? Beijo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri